e meus amigos um pedido de desculpas rápido aqui tá eu fiz a live agora há pouco do capcom highlights só que eu deixei agendada a live de amanhã do evento de 20 anos de monster hunter mas estava usando o mesmo código de transmissão então quando eu fiz a live do capcom highlights ele também o youtube iniciou a live de amanhã também ao mesmo tempo aí criou dois chats duas duas lives separadas eu fiquei acompanhando aqui somente o chat do capcom highlights e não vi que um monte de pessoas foram assistir a live na outra que não era para estar aberta tá então eu quero pedir desculpa para você que assistiu a live lá e eu não respondi não cumprimentei ninguém por conta da vida desse problema tá até bom para eu aprender aí porque nunca mais eu vou deixar é criar a live utilizando as mesmas configurações para evitar esse tipo de problema e outra coisa que tivemos uma surpresa tá o anúncio aí de stories 2 pessoal durante o evento o que vai deixar muita gente feliz esse jogo é maravilhoso tá muito carismático vale muito a pena jogar ele vai estar chegando no dia 14 de junho para ps4 ps5 antes o jogo estava disponível para nintendo switch e pc tá pessoal com isso a gente ganhou mais um anúncio no ano de aniversário de monster hunter e a minha teoria sobre a comemoração desse aniversário vai ganhar ganhando força tá então se você não viu o vídeo eu falei sobre o que esperar do ano de aniversário da franquia e como a capcom de tratou 20 anos de outras franquias vou deixar aí no final do vídeo agora para que você possa conferir tá mas já coloquem na agenda monster hunter stories 2 vale muito a pena ser jogado tá e outro aviso rápido é que agora sim a gente vai ter a live certinha em comemoração dos 20 anos amanhã aqui no canal às sete e meia da manhã então prepara um café um pão quentinho e vem comigo aqui para a gente poder celebrar os 20 anos dessa franquia lendária tá bom eu conto com a sua participação peço desculpas mais uma vez pelo ocorrido aí conta dessas duas lives que aconteceram ao mesmo tempo sem e sem querer né realmente não foi intencional e eu fiz esse vídeo rápido aqui para fazer se pedir desculpa e já aproveitar e comentar também do stories 2 que que vocês acharam aí dos stories 2 pessoal e você tava em qual das lives comenta aí também tá bom vejo vocês então amanhã cedinho vídeo fechou um abraço e até mais